O Amazonas está em segundo lugar nos estados da região norte, que registrou as maiores altas em números de assassinatos no primeiro semestre de 2021. Em comparação com o mesmo período em 2020, com 35,6% de aumento, houve um crescimento no número de mortes, caminhando na contramão da maior parte do Brasil. Considerando todo o Brasil, o índice caiu 8% no primeiro semestre de 2021. Foram registradas 21.042 mortes violentas no país, em comparação com 22.838 no mesmo período de 2020. São 1.796 mortes a menos. O levantamento contabiliza vítimas de homicídio dolores, incluindo o feminicídio, latrocínios, lesões corporais, seguidas de mortes e é realizado em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No Amazonas, o levantamento apontou que o aumento da violência está relacionado ao tráfico. 80% dos homicídios no estado são consequência da disputa pelo mercado de drogas, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Todos os dias, na capital interior do estado, são registrados crimes violentos praticados pelas organizações criminosas, com execuções à luz do dia. Mas outro levantamento aponta que o governo invertiu menos na área de segurança que o ano passado. De acordo com os números do anuário, o total das despesas com a função segurança pública caiu 0,3% no período, de 2,1 bilhões para 1,1 bilhão de reais. As despesas com policiamento, segundo o anuário, tiveram uma redução de 29,1%, o equivalente a 19,5 milhões para 13,8 milhões. Sem a devida atenção para a segurança pública no estado, o número de homicídios aumenta a cada dia. Diversos crimes são praticados, assaltos, roubos, chacinas, fugas e até atentados. O cidadão amazonense fica preso em casa enquanto a criminalidade invade o Amazonas. O governo, após inúmeras denúncias envolvendo a cúpula da segurança pública, exonerou o ex-secretário de segurança, Luís de Mabonates, após a operação Garimpo Urbano deflagrada pela Polícia Federal, onde prendeu o secretário de inteligência do Amazonas, Samir Freire, e mais três policiais. Sem uma resposta efetiva do estado, a violência cresce sem domínio e todos os dias se destaca na lista de estado mais violento do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.